Um criminoso que estava foragido da justiça do Maranhão Porque matou uma pessoa, rapaz, o cara é homicida Ele foi preso depois de matar outra pessoa em Timão Não pode, rapaz Esses são crimes que não dá pra suportar Quando o cara mata um, mata outro O problema é esse, rapaz Tem gente aí colecionando homicídios, né? A mochila cheia de morte nas costas Aí não vai preso nem por um, nem por outro Tem um negócio de responder em liberdade Esse aí matou um, acolachou pouco, remata outro aqui Não foi, Sérgio? Me conta Johnny da Silva, vulgo Fortaleza 37 anos, morador de rua Contra ele, um mandado de prisão por homicídio Na cidade de Teresina, Piauí Ocorrido no ano de 2023 Agora, ele foi preso em flagrante Pela Polícia Civil do Maranhão Através da Delegacia de Homicídios Depois de esfaquear uma vítima O crime aconteceu no bairro Parque Alvorada Aqui na cidade de Itimon Johnny, ao perceber Fernando Vasconcelos Que já havia uma discussão entre eles Logo puxou a arma branca, uma faca E desferiu um único golpe no pescoço Fernando até tentou chegar ao hospital Segurando o ferimento Mas ele não resistiu Caiu logo na entrada E terminou perdendo a vida Logo que chegou essa informação aqui Nossa equipe de investigação caiu em campo E minutos depois conseguiu fazer a prisão do Johnny Lá nas proximidades Ele estava, inclusive, com uma faca Que a gente acredita que até Que foi a faca utilizada no crime O Johnny confessou Que tinha desferido o golpe lá no Fernando Alegando que tinha tido uma discussão Com o Fernando O Fernando teria ido para cima dele Até com uma faca tipo peixeira E ele, segundo ele, se defender Desferiu esse golpe no pescoço E a vítima acabou indo a óbito Ele alegou que o Fernando Vinha pedindo dinheiro para ele Vinha perturbando-o já há muito tempo E diante das negativas do Johnny Querer dar dinheiro para ele O Fernando se enfureceu e foi para cima E eles começaram um embate lá A gente conversando com populares lá Afirmaram que os dois são, infelizmente Quanto mais, usuários de drogas lá Passavam o dia usando droga A princípio o Fernando usava a droga dele Mas não causava problemas Já o Johnny já seria uma pessoa Um pouco mais complicada, digamos assim E às vezes acabava entrando em discussões Embalado pelo uso de droga E às vezes pelo uso de álcool também Inclusive o Johnny tinha um mandado de prisão Se não me engano lá de Teresina O preso foi autuado pelo crime de homicídio E cumprimento de mandado de prisão E aí E aí